Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch Por que estamos na Timers & More? Pfff, eu não sei Mas, no último episódio Nós conseguimos para o nosso lado Eman-yan Depois de muito sacrifício E no último e no último, o Sephanian O D-Bunyan de Safira E, sinceramente, o meu segundo predileto Vocês ainda não sabem qual é o predileto Eu ainda não peguei ele para nós Mas nesse episódio nós iremos pegar Ruban-yan, o D-Bunyan de Rubi Para isso, nós vamos ter que pegar Esse amiguinho aqui Mirapol E nos leve, por favor Até o Monte Wildwood Assim que eu acertar no mapa Ok, aí Eu não gostaria de começar cada episódio Mostrando, pegando O anel, o sino Já começou o episódio no Monte Wildwood Eu queria poder começar em outro lugar Porque esse lugar a gente já viu tantas vezes Que se tornou um pouco chatinho Mas, hey Agora nós temos acesso liberado Para o Cracker Eu não sei se vocês perceberam, mas Ah, não Eu tô ficando maluco Deixa pra lá Eu Por um momento eu pensei Hum Toda aquela sujeira do McCracken sumiu daqui Quando foi que isso aconteceu? Mas foi literalmente quando a gente zerou o jogo Enfim, agora nós temos o Ruby Bell Que é o sino de Rubi Traduzindo, PTBR E de novo eu vou mostrar para vocês Como conseguir essas moedas Que te dão direito a esses sinos Num vídeo futuro Quando terminarmos de pegar todos os Geminians Agora, o que precisamos fazer É aproveitar que ainda está de dia E ir para a escola Pois lá é o cenário do nosso próximo alvo O Rubaniano Ahn Aqui mesmo Vamos para o Springdale Para lá nós vamos E talvez pegar algumas crianças Durante a aula E zoar elas Porque nós não temos aula Por mais que frequentemos a mesma escola É, eu não sei como é Lógico desse jogo Vamos atrasanar eles Ai meu Deus Isso vai ser muito legal Vamos ver o que eles vão falar Oi gente Com licença, tá? Eu estou com roupa normal aqui Eu quero ir para casa Jogar meus videogames Eu tenho tantos jogos Que eu estava jogando Durante a férias Você não tem classes extras? Que sorte E essa daqui? Eu estou cansada disso Todos esses números letras E aí cara? O que você está fazendo? Você deveria tomar mais atenção Nas suas aulas extras Ou Ir para as suas aulas extras Ou coisa do tipo Por que minha voz é igual a do Whisper? Eu não sei Enfim Se nós viermos aqui No segundo andar Da nossa escola Tem que ser de manhã Atenção Nós iremos encontrar Ele Rubaniano Que está se escondendo ali atrás Então Vamos apenas fingir Que não estamos vendo ele E fingir que ele está brincando De Pigscode Hum, o Whisper será que Será que ele está aqui Em algum lugar nessa sala? Hum, não Ele Ele deve estar Em algum lugar por aqui Eu te achei Rubaniano Você consegue me ver? Isso foi tão legal Que eu não consigo mais descansar Então Eu não consegui traduzir isso Volte quando estiver preparado Eu estou preparado Rubaniano Eu só vou salvar antes Porque sabe como é que é Eu prevejo que eu vou ficar Algumas horas aqui E agora sim Vamos lutar contra ele Meu Deus Se prepara para ficar Horas e horas aqui Grandando ele Tá legal Eu não estou Botando nem um pouco De fé na sorte Que eu tive Com o Sefaniano Para essa batalha Eu acho que eu vou ficar Aqui por muito tempo Então É Não é muito o que eu fazer Eu vou simplesmente Ficar lutando contra ele Várias e várias vezes Até conseguir Ter ele para o meu lado Minha nossa Eu acabei de ouvir um barulho Na minha janela Achei que alguém estava Me invadindo Ai meu Deus Me diz que é um coração Ah droga Ok tudo bem Nós já perdemos essa chance Mas Eu tenho fé No Smoothie Que ele vai nos dar O Goldenian Goldenian Da onde eu tirei Isso Rubaniano Confio nele Minha nossa Ele bate bastante Viu Ele é um yokai De ataque básico Talvez É o que parece Na verdade E ai vamos nós First try Por favor Rubaniano Não me decepcione Legal Tá legal Tá legal Não tem problema Ainda temos uma chance E Eu vou esperar aqui Que seja o suficiente Para poder mostrar em vídeo Senão eu vou ter que cortar E ficar horas e horas Aqui até conseguir Vamos lá então Eu acho que eu nunca mostrei isso Eu não sei se eu mostrei no último episódio Mas Tudo que você tem que fazer É sair pelo menu E voltar aqui no seu save Que você vai ter de novo A luta liberada Desde que você não tenha salvo Após a luta Agora Vamos lá Meu amiguinho É hora de você Me dar a sua amizade Eu sou um cara tão legal Por que você não quer ser meu amigo Eu dou comida Para os meus yokais Quer dizer Só quando eu Preciso curar eles Enfim Um de javos é o Soulmate Será que isso vai me poupar tempo Por favor Usa o seu Soulmate Eu não vou ter que mostrar o Soulmate No fim do episódio Não que isso seja um problema Mas É Já me poupa tempo E Eu não vou ter que editar tanto Me diz que é um coração Droga Ok Eu acho que a gente vai conseguir Pessoal Eles não vão conseguir Não conseguir Ruby Boogie Eu não acredito Eu consegui o Soulmate Sem ter que fazer ele Trocar Maravilha Então você já sabe Como esse episódio vai terminar Né Enfim Vamos lá Rubanian Eu sei que você quer vir Para o meu time Na segunda tentativa É sempre É sempre Na verdade Vai ser sempre Na terceira Já que Vocês não sabem Quanto tempo eu fico aqui Para consegui-los E só vem a terceira tentativa Quando eu consigo eles Finalmente Rubanian Prove que eu estou errado E venha para o meu lado Na segunda tentativa Eu imploro Cara Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Eu não vou ficar Parando de falar Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor 47 minutos agora Mas finalmente Terminamos Mais uma batalha Eu já devo ter ficado aqui Por umas 50 batalhas Mas Por favor Me diz que você vai vir agora Rubanian Eu imploro Uuuu Yes Nossa Esse demorou demais Mas finalmente veio Vocês devem ter ouvido O que eu falei Antes de conseguir ele Pro meu lado E acreditem ou não Quando eu cheguei Na batalha 30 Eu comecei a repetir A mesma frase Sempre que eu acabava A batalha Pra eu ter a sorte De conseguir Esse texto Essa linha de fala Na hora Na batalha de verdade Eu achei Eu já devo ter batalhado Contra ele mais 30 vezes Eu vou começar a falar isso Porque não é possível Que eu fique aqui mais tempo E eu finalmente consegui Rubanian Você gastou minha saliva Mas Você veio para o meu lado Valeu muito a pena Se tornaram amigo do Rubanian Rubanian É claro que sim What the fuck Você tem uma voz Muito diferente Da que eu achava Achava que sua voz Era fofa Cara Bom Com isso Nós completamos Três Geminians No nosso Medallion Faltam mais dois E o último Será Aquele Que eu tanto Quero mostrar Para vocês O meu Geminian Favorito Irmão Já que eu mostrei O seu Saltiment Não tem mais Muito o que fazer Aqui Eu vou mostrar Os status Dele Talvez Olha só Cara Que legal Nós temos O vermelho Amarelo Aliás O vermelho Verde E o azul Ai Eu gosto tanto Dele Vocês perceberam Que Aqui Ele não tem Nada de interessante Nos status Mas o HP Dele está Aumentando Gradativamente Tá bom Vocês desconsideram O Sephaniano Porque ele está Nível 33 Ou 37 Enfim Ele está no nível Muito alto Então É um pouco Diferente Mas Eu acho Que ele tinha Menos HP Do que O Emanian Enfim Que porta é Temos 3 Dos Geminians De 5 Estamos muito perto De terminar A nossa equipe Então Eu espero Que vocês tenham gostado Desse episódio Por mais curto Que tenha sido Faltam mais 2 E então Eu ensinarei a vocês Como conseguir Os seus próprios Geminians Então É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixem seu like Se me ajuda muito E eu vejo vocês No próximo episódio Deixem seu like Watch